Tá, eu voltei aqui, como sempre, vocês foram transportados para cá E eu estou no sufoco, porque eu não sei quem tá, quem é o maldito Que tá jogando isso em mim, que tá tentando atirar flechas em nós Posso ver daqui, tem um item ali, mas eu vou acabar perdendo aquele item Eu só preciso de... Opa, opa, tive uma luz, tive uma luz da onde veio Já tive uma luz da onde veio Meu Deus, o que você tá fazendo com isso aqui, cara? Você quer me matar? Que louco, se ele viesse um pouquinho mais perto de mim, eu estava fofo Por quê? Tinha um galão Ah, você tá aí Ah, você tá aí Eu te achei tão sofrer da mãe Morra Toma Ah, a música acabou, graças a Deus O cara deixou um spray aqui pra nós, aleluia Ai, meu Deus, beleza Agora eu posso transitar aqui, pegar os itens Opa, itens, tem itens lá em cima, meu Deus Tem itens lá em cima que podem desaparecer Se não desapareceram Vamos, 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 vamos 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 Opa, tá aqui ainda, beleza Pelo Deus Vamos ativar o outro interruptor Eu podia utilizar uma dessas, né Mas tudo bem Cara, eu perdi muito... muitos itens no vídeo anterior Se liga, olha como é que tá Tá muito feia a situação Está muito feia a situação Tá Tá, então deixa eu descer pra cá Aqui não desce, animal Vamos descer pra cá Aqui Assim E Aqui não tem mais itens Eu creio que não tem itens escondidos Mas Tudo bem Se tiver, é uma coisa ou outra Não é erva No qual eu preciso De verdade Vamos para a portinha que nós destrancamos Aqui Tá Takeover Ah, agora você quer que eu me esconda Agora eu não preciso mais, animal Beleza Deixa eu pegar a minha Blacktail Vou atirar ali Não, não é aqui É aqui Um desses pilares tem Uma joinha Tá Vamos ver Se eu acerto de primeira Beleza 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 E aí E aí E aí Obrigado. Quando saímos daqui, bebê vai para mim. Sim, eu conheço um bom bar. Sim, eu tenho certeza de que você é o próximo para ir, Sadler. Oh meu Deus, ele matou Mike. Você também vai entender. Acho que é outra boa razão de tirar o parásito do meu corpo. Eu desejo sorte. Eu desejo sorte. Tá. Aconteceu essa tragédia com o Mike, o Sadler Safadinho mandou um RPG nele. Aqui, igual a gente faz no MW3, quando tem as gracinhas. Tá, estou falando demais. Vamos procurar itens por aqui. Eu sei que tem. Eu sei que tem itens aqui. Eu sei que tem itens aqui espalhados. Era para ter vários itens quando os caras morreram aqui, mas não tem. Aqui nas pilastras... Opa, tem um barril aqui. Beleza. Aqui nas pilastras, como eu disse, daqui em cima, tem uma esmeralda também. Beleza, Creuza. E... Eu acho que não tem mais nada aqui que sobrou, tá? Aliás, tem um Mike. Vamos ver como é que ele ficou. Hehe. Mike, você morreu. Mike, I'll make sure they pay. Beleza. Foi até feio, cara. Quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei chateado. Eu achei que esse helicóptero teria para acompanhar o resto do jogo inteiro. Mas felicidade pobre dura super pouco, né? Todo mundo sabe. Vamos carregar. E vamos para essa portinha aqui. Vamos descer para cá. Beleza. Nada, nada. Tranquiletes. Jump down. Isso aí. Tem coisa aqui atrás? Tem. Tem coisa aqui atrás. Tem. You got the pearl pendant. Tá ok? Tá da frente. Vamos ir. E mais um CGzinho com o Leon aqui. Leon, você está ok? É. 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 Eu não sabia que ele tinha um Sharingan também. Tá, ele quase tentou matar a Eda e mereceu essa facada no meio da perna, que é um idiota, tá? É, como eu disse, eu não sabia que ele tinha um Sharingan também. Tudo bem, ele podia acabar com tudo isso, enfim. Vamos sair daqui, tem erva para nós, escondidas aqui, não tem nada. Deixa eu ver aqui, beleza, 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 beleza. Vamos dar um Open. E aqui é uma parte sinistra do game, cara. Por quê? Tem umas coisinhas aqui para pegar. Mas, aqui que eu vou abrir, tem um saco de lixo. Mas este saco de lixo, está abençoado. Olhe para isso. Eu realmente tenho medo, cara, olhe para isso. Vamos matar o que quer que seja que está aqui dentro. Toma, yeah. Morreu. Vamos dar um check. What the hell is this thing? I don't know. Alala, tá, beleza. Não tinha uma coisa escondida aqui. Esses suspiros que vocês estão ouvindo, essa respiração, é do último Novsteador. Novsteador não, estou falando besteira. Do último idiota, daqueles que se regeneram, que eu esqueci o nome agora. Regenerators, tá? O último Regenerators está aqui. Beleza. O último Regenerators do game está escondido. Aqui tem alguma coisa. Aqui na gaveta tem. Aqui tem na gaveta. Lá, lá, lá. Tem uma gaveta aqui. E aqui. Aqui é para dar um save. Se você queira salvar o seu progresso. Eu vou fazer o seguinte. Como eu estou com um pouquinho de pressa, eu não vou fazer aquela manha do... Aliás, eu vou salvar aqui sim. Porque, né, não custa nada. Vamos dar um save aqui e já já vocês voltam comigo. Beleza. Progresso salvo. Vamos para cá. Eu vou tentar fazer uma coisa que as pessoas geralmente fazem para se mostrar. E para mostrar ele aqui também. Que é o seguinte. Tem um mini glitch aqui que você pode ver o cara de perto. Mas como eu já tinha mostrado para vocês antes. Não tem problema nenhum. Ó. Ó. Ó a cara do indivíduo. Ó a cara do indivíduo. Tá. Mas deixa eu sair daqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou equipar o termal. Vou dar um tirinho em qualquer lugar. Só para ele saber que eu estou aqui. Beleza. Vou pegar meu rifle agora. Ele vai vir. Vai vir. É que eu estou com um pouquinho de pressa. Eu não quero ficar fazendo aquelas gracinhas. Passar vaquinha nele e tal. Se minha mira se permitir também. É óbvio. Beleza. Opa. Vai. Acerta logo. Ele está com uma distância razoável. Vamos dar uma perna. Beleza. Era isso que eu tentei fazer aquela vez. Mas não deu certo. Era isso. Tá. Cinco mil para nós. Nós podemos entrar nessas jaulas. Nessas celas aqui. Para ver. Tem itens. Tá. Aqui também. Dá um pé aqui. Pofte. Aqui com certeza é uma sala de tor... Velho. Olha isso aqui. Você consegue imaginar isso? Na vida real? Olha isso aqui, cara. Não tem nem cheque aqui. É muito feio. Mas é da hora para cacete também, né? O que mais que nós temos aqui? Aqui foi de onde ele estava. Provavelmente ele estava amarrado aqui. Antes. Vamos dar um outro pé aqui. Outra daquelas coisas que estavam... Nossa. Olha. Eu quero sair daqui. O que eu estou pensando é mal? Tá. Vamos subir aqui. Dar um climb up. E vamos passar o pé. Um open. De forma linda aqui. E nós temos inimigos. Vocês já estão escutando os tasers em ação. Os tasers estão ligados. Tá. Aqui também. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tem umas ervinhas legais aqui. Acabou o mine trower. Vou precisar dele agora. Deixa eu ver se não tem... Ah, tenho três. Amo dele. Três granadinhas de mine trower. Beleza. Já removi o termal? Já removi o termal. E agora é só atacar. Tá. Tem um besta aqui. Tem. Vai tomar headshot. Para de ser besta. Já era para ele ter me visto, mas ele não viu. Beleza. Ele está com uma plaga. Isso não é bom. Eu tenho flash. Tenho flash. Eu vou tacar aqui. Porque eu não quero tomar dano. Beleza. Tá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui agora. Nossa. O cara está ali. Sai da frente. Assá. Ah, palhaço. Sai daqui que essa lá plaga. Ah, para lá, fi. Nojento. Vamos subir um pouco para eu ter uma visão melhor do meu... Opa. O que você está fazendo aqui? Vai embora. E você também. Toma. Yeah. O que tem aqui? Opa. Não. Isso aqui eu não vou usar agora. Ah, cara. Você é um palhaço, né? Você é um engraçadão. Você é um engraçadão. Engraçadão. Ah, quer ver? Ah, eu vou ter que apelar um pouco, né? Porque eu tenho uns filha da puta. Quando eu nasço para ser maldito, não tem o que faça o cara não ser maldito. Cadê o idiota? Ah, ele está ali. Então não vai abusar dele. No bom sentido, é claro. Toma na cara, filha da puta. Ô, louco, de onde você veio? De trás? Tem inimigo por trás que eu não vi? Tá. TMP, TMP. Ah, é. Não era para eu ter feito isso, mas tudo bem. Beleza. Ai, 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 ai. Não. Morre logo, maldito. Ah, você está onde? Você tá aqui, né? Eu vou tacar uma granada aqui. Porque eu não sei quem tá ali. Ah, tem uns besta aí, ó. Puft. Acertou o outro babacão. Esse aqui vai sambar um pouco agora. Isso. Maldito. Morre. Morre. Morreu. Tá. Outra granadinha. Porque vocês sabem, né? Opa! Que isso, cara? Que isso, cara? Cara, você tá louco. Você tá louco. Ih, eu vou utilizar... Hum, tá. Chega, 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 chega. Chega de besteira. Morre. Um. De novo. Vem, 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 vem. De novo. Vem, 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 vem. Vem, filha da puta. Toma, maldito. Eu te odeio. Desgraçado. Agora eu vou ser o motumbão. Ah, não. Você vai tomar um headshot isso aqui também. Filha da puta. É. Engole o cano dela, Lazarendo. Eu estou maléfico. Tá. Só pra você saber. Inhão. Inhão. Tem aqui? É bom mesmo. Tem só um. Seus lixos. Vamos. Agora eu tô do mal. Agora eu estou do mal. Lambida aqui também. Lambida nada. Lambida nada. Eu tô com pressa. Filha da puta. Eu estou ficando irritado. Vá pro inferno. Você também. Lazarendo. Não morreu? Eu morro agora. Maldito. É. É assim que tem que ser. Do mal. Porque eu sou do mal. Tem que ser todo mundo do mal. Igual ao mal. Do castelo Rá-Tim-Bum. Tá. Isso aqui. Tem alguma coisa que tem. Erva maldita. Eu não preciso de você agora. Isso aqui é um interruptor. Tem um besta que tirou o card key. A gente precisa pegar esse card key. Matar ele. E colocar o card key no lugar certo. Pra poder passar aí mesmo. Onde você tá mostrando. Tá. Pode vir todo mundo que eu dou conta. Tá. Só pra vocês saberem. Oh meu Deus. Tá daqui. Mais arqueiros malditos. Eu vou descer pra cá. Tô ligado. Ah. Não adianta. Vem. Não. Agora eu tô do mal, cara. Eu falei que eu tava do mal agora. Não tô nem aí. Ah. É o besta que tá aqui já. Agora é só colocar no lugar e matar todo mundo. Você quer vir? Você quer vir, seu filho da puta? Você acha que você aguenta? Você acha que você aguenta? Olha eu tomando flechada. Você acha que você aguenta? Opa. O que que é isso? Din, din. Ai meu Deus. Tá. Cadê você, babaca? Nossa. Não. Eu não vou perder essa oportunidade. Mas eu não vou mesmo. Acabam com todo mundo. Faz tempo que eu não faço um... Monster Kill. Tá. Quem mais tá aqui? Eu preciso... Tá. Isso aqui. Vem pra cá. Desce, filha da mãe. Oh, maldito. Desce logo. Ah, pro inferno. E você também. Tá. Isso aqui que eu preciso exatamente agora. Ah, se ferrar. Essa coisa aqui tá muito legal. Morra. Filha da puta. Ah, não vai morrer. Ah, você tá aí dentro? Morre. Tá, então... Abre a boca. Se você tiver uma. Porra, você também. Opa. Morre. Não, não tem boca, né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Não vai ser... Tá, vou ficar com a Madalena mesmo. Só por enquanto. Morre. Pô, mas vocês são chatos pra porra, velho. Lá pro inferno. Morre! Quem que é o besta que tá tirando flash em mim? Ó, headshot. Não, não foi. Você foi. Foi, filha, otário. Tá. Mind the arts. E eu vou pegar o filha da puta que tá jogando essas coisas em mim agora. Com ela. Cadê o Mind the... Ô, filha da mãe. Ah, é você que tá em cima. Então vamos fazer o seguinte. Opa. Vamos fazer o seguinte, já que eu já te vi. Headshot for you, motherfucker. Beleza. Tem mais? Tem. São bestas. Não morre. Malditos. Tá, isso aqui também. Beleza. Tem alguma arvinha vermelha aqui pra combinar com a minha verde. Estou recuperando o meu oposto de foda. Tá. Tá. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu vou dar tiro. Eu vou dar tiro. Isso mesmo. Errei. Ai, besta. Eu não tô com graça mais. Eu tô do mal. Porque você ser do bem não adianta nesse jogo. Tem que ser do mal. Você tem que ser filha da puta. Ô, 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 opa. Não, não, não. Não. Vocês vão comer o quê então? Vocês sabem, né? Vocês sabem muito bem o que vocês vão comer. Filha da puta. Toma, maldito. Tem inimigo do lado? Não tem. Opa. Morram. Morram. Acho que dá pra matar os três aqui de uma vez. Não. Porque tem um engraçadão com uma plaga aqui. Vai subir? Não, não vai subir. Você sabe o que vai acontecer com você, né? Você sabe o que vai acontecer com você. É o seu fim, seu filho da puta. Tá. Ah, o besta voltou pra apanhar. Eu vou matar ele, cara. Tá. Vem logo. Vem. Facado, então. Ai, ai. Quando o nego nasce pra ser chato e o nego do lado não tem. Vai, morre. Morre, 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 morre. Não. Não, 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 não. Não e não. Não. Tá? Não. Agora acabou. Agora é só pegar os itens e ser feliz. Tá? Aqui eu passo a lambida. Se essa cadeira deixar. Ô, maldito. Para de ser cego. Beleza. Vamos só não ter MP. Eu tenho que colocar o card key aqui embaixo. Ou ali em cima. Eu acho que é aqui em cima. É aqui. It's a card reader for emergency locks. Então, beleza. Insert emergency lock card key. Agora a gente vai ter que ir lá. Dar uns dedadas nos botões. Tá? Vamos vir pra cá. Assim, bonitinho. Um. Beleza. Agora falta o outro lado. Vamos abrir aqui. Pegar uns itens. Aqui não tem nada. Propaganda enganosa. Aqui tem munição de handgun. Tá? A gente vai reto. Pra cá. Assim. Bonitinho. E aperta o outro lado. Beleza. Assim. Aprenderam, né? Espero que sim. Agora a gente pode cair e sair fora daqui. Os itens que estão aqui. Se tiver mais. Eles vão ficar. Só não sei se nesse corredor. Ah, era o barril normal flamável. Era o outro que eu não preciso pegar. Tá? Abriu passagem. Vamos descer pra cá. Eu vou precisar da Mindthrow agora. Deixa eu dar um reload nela. Beleza. Estou recuperando minhas balas. Mindthrow. Aqui tem dois babacas, cara. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Quantas granadas explosivas eu tenho? Tá. Vai ser o seguinte. Beleza. Vamos ver como é que vai estar ali. Ah, do jeito que eu queria. Assim. Aí já mato os dois de uma vez só. Como eu estou com... Três balinhas. Eu vou matar você assim. Você eu vou matar assim. E também eu vou fazer o seguinte. Tá? Pra não gastar muitas balas. Otários. Shotgun shells aqui para nós. E vamos abrir aqui. Tchau. Tchau. Você soon harbou um poder maravilhoso, mas parece que você gostaria de escolher a morte. Eu estou levando a Ashley, se você gostaria ou não. Ah, a audacidade da jovem. Leon, agora! Vamos! 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 Tranquilo, vocês viram aí o que aconteceu. Uma cena até legalzinha. Cara, o estilo de luta que o Saddler até me lembrou muito aquele... Eu não sei se vocês vão lembrar ou se vocês conhecem. Aquele Gizzy Howard do Far of Fury ou do Taking Go Fighter. Ele está no Taking Go Fighter 96. A parte... A jogabilidade melhor dele eu acho que é do Taking Go Fighter 96. Mas esse saião do Saddler, essas coisas assim, a roupa dele, o cabelo jogado para trás também, loiro. Me lembrou muito o Gizzy Howard do The Game of Fighters. Originalmente ele era do Far of Fury, tá ok? Se vocês quiserem mais informações sobre este carinha, vocês procurem, tá ok? Aqui tem 10 mil escondido. Deixa eu aumentar um pouco esse volume aqui que eu não estou vendo nada. E... Aqui é o seguinte. Temos um file, tá? Luiz Memo 5. Lembrando que a tradução do file está na descrição do vídeo. Quem tiver interesse vai lá e dá um check. Beleza? Meus queridos, nosso vídeo vai se encerrar por aqui também. Para não ficar aquela coisa estupidamente gigante que está ficando nos nossos 3 últimos vídeos. Tá ok? Vamos ficar muito monótono para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like. E faz aquele comentário construtivo, se possível, o favorito de vocês. Tudo bem? Canalhas, muito obrigado por terem assistido. Grande abraço. Fiquem bem. E tchau. Tchau, tchau.